Tudo é calmo no alto da montanha Tudo é prazer se a vida satisfaz Mas tudo muda se você desce ao vale Não perca fé, irmão, você não está só Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Nas croações, seu auxílio traz Ele é o Deus da montanha E na tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã tens alegria Palavras de fé No alto da montanha Tudo é prazer se a vida satisfaz Mas é o vale Em quem há lutas e provas E a tua fé, irmão, provada será Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Nas croações, seu auxílio traz Ele é o Deus da montanha Ele é o Deus da montanha E na tempestade O choro dura uma noite Mas na manhã tens alegria Ele é o Deus da montanha E na tempestade, o choro dura uma noite, mas na manhã tens alegria. Amém. Aleluia!